Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, a mais um Boletim Informativo INSS no nosso canal. Uma notícia extremamente importante, uma notícia muito boa, acaba de sair. Vitória em Brasília dos Aposentados. Pagamento extra anunciado hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social acaba de liberar a primeira parcela para aposentados e para pensionistas do INSS. Novo abono extra, pagamento para aposentados e pensionistas está confirmado. O INSS vai pagar esse novo benefício para aposentados e pensionistas do INSS. Nós vamos acompanhar também os outros grupos de beneficiários que vão ter direito. Essa notícia é extremamente maravilhosa. Então presta atenção você que é aposentado ou pensionista. Mais de 148 mil brasileiros aqui, você que está acompanhando aqui esse canal, vai ter direito, vão ter direito de receber esse novo pagamento através do INSS, esse abono extra. Então, muito provavelmente, você que me acompanha ou alguém da sua família ou algum amigo seu vai ter direito também a este pagamento. Então é importante que você preste muita atenção nas informações que eu trago aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Mais um Boletim Informativo. Nós vamos acompanhar as principais mudanças, as principais notícias do INSS. Falando aqui desse novo pagamento, o INSS já confirmou, vai pagar para os aposentados do INSS o novo abono extra aqui que eu vou trazer para vocês. Mas a primeira notícia que eu trago no vídeo de hoje não é referente a nenhum pagamento, tá? E também não é nem referente a uma notícia boa. Afinal de contas, uma notícia aqui não tão boa saiu para você que é beneficiário do INSS. Ficou decidido aqui. A justiça prejudica os aposentados do INSS, prorrogando uma importante decisão que afetará o seu benefício, o valor do seu salário. Mas o que aconteceu, né? Era um projeto que estava em julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai entender o que foi prorrogado, qual que é esse projeto que estava em análise lá e por que que isso vai afetar o benefício mensal que você recebe todos os meses do INSS. Põe na tela. Mais uma vez foi adiado pelo Supremo Tribunal Federal a votação, bem como o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.309. O texto da ADI solicita que os ministros julguem se é constitucional as mudanças que a reforma da Previdência aplicou para a aposentadoria especial. A decisão deve afetar os aposentados do INSS. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Presta atenção. O Supremo Tribunal Federal deve julgar três principais pontos a respeito da aposentadoria especial concedida pelo INSS. Um desses três principais pontos é a idade mínima, o outro o cálculo para pagamento e o terceiro a conversão de tempo para o beneficiário pedir o benefício. Então, principalmente, a idade mínima é o ponto máximo de discussão a respeito do assunto quando se fala de aposentadoria especial, principalmente essa idade mínima, porque a ADI indica que a Previdência Social não pode exigir que o trabalhador fique até a certa idade sujeito a agentes nocivos dentro do trabalho. Então, para você que não está entendendo nada, a aposentadoria especial é concedida aos profissionais que atuam em profissões perigosas para a sua saúde, seja em situações que são diretamente colocadas em risco, como os mineiros que precisam entrar em cavernas, como para aqueles que têm contatos também com agentes químicos, como os radiologistas. Nesse caso, eles têm um tempo de contribuição menor do que os demais beneficiários. Então, o que aconteceu? A previsão era de que a análise sobre o assunto terminasse na última sexta-feira, lá do dia 30 de junho. Mas o ministro Dias Toffoli pediu destaque do processo para que ele seja votado no plenário físico. Então, o que aconteceu com esse pedido de destaque? O julgamento sobre as atuais regras de concessão da aposentadoria especial vai ser iniciado do zero. Então, o que aconteceu aí não é uma notícia muito boa para você beneficiar o que está aguardando uma resposta referente à aposentadoria especial. A justiça decidiu prorrogar essa decisão importantíssima que vai afetar o benefício de muitos brasileiros, principalmente daqueles que recebem benefício da aposentadoria especial do INSS. O que vai acontecer agora? Vai ter que ser remarcado esse plenário físico para ser votada a inconstitucionalidade das novas regras da reforma tributária a respeito desse projeto, dessa aposentadoria especial. Então, você que está recebendo aposentadoria especial, você que iria receber aposentadoria especial, é importante que você acompanhe aqui o nosso canal, qualquer outra mudança, qualquer novidade, eu trago aqui para você também, ok? Pessoal, vamos dar seguimento aqui à nossa live, ao nosso boletim informativo. E agora sim, falando da notícia principal a respeito da nossa live. O que vai acontecer? O Instituto Nacional do Seguro Céu anuncia vai pagar atrasados e retroativos, vai ter grana extra para muitos aposentados aqui no Brasil. Presta muita atenção que essa notícia é, sem dúvidas, muito, mas muito importante. Põe na tela aí. Beneficiários do INSS já podem sacar o pagamento retroativo de atrasados do órgão. Beneficiários que foram afetados por erros de cálculo no pagamento de seus benefícios poderão receber verdadeiras fortunas. Olha só, o processo que vai pagar o retroativo é o da revisão do artigo 29 do INSS, já que o erro veio de uma má interpretação do mesmo que mostrava como deveria ser feito o cálculo da média dos benefícios do INSS. Você que não entendeu o que eu estou falando, calma lá. Qual foi o erro do INSS e o que aconteceu? Olha só, entre os anos de 2002 e 2009, houve um grande erro no cálculo de benefícios concedidos pelo INSS. Este erro gerou uma grande ação contra o INSS, chamada revisão do artigo 29. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que foi utilizada como base para o cálculo de benefícios previdenciários atrasados e retroativos. Nesse artigo 29, o cálculo do benefício deve considerar 80% das maiores contribuições salariais do segurado. No entanto, entre 2002 e 2009, o INSS incluiu 100% das contribuições, considerando também as menores, o que acabou diminuindo a média do valor recebido pelo beneficiário. Então, presta atenção. Se você entrou com a ação contra o INSS para receber estes valores atrasados e retroativos, milhares de pagamentos já estão sendo realizados desde 2022. Como é que está sendo pago esse dinheiro? O que vai acontecer? O que você precisa fazer? Presta atenção e põe na tela. Mais de 148 mil brasileiros ficaram de fora dos pagamentos devido a um grande erro no sistema do INSS. Estes brasileiros, como determina a regra, devem ter direito a receber tais valores. As pessoas que não receberam os seus valores, cerca de 148 mil, 185 pessoas, que ficaram de fora devido a esse erro no sistema do INSS, devem ter o direito de receber. O que acontece? Para fazer a consulta é rápido e fácil. Basta acessar o portal Meu INSS e clicar em solicitação de crédito não recebido. Então, além disso, o INSS, que possui os dados referentes aos beneficiários aptos ao reajuste, permite que o segurado faça a revisão por meio do Juizado Especial Federal. Então, é importante você, beneficiário, apresentar evidências de que o INSS cometeu um erro novamente de não pagar o valor devido para a sua aposentadoria. Como nós vimos aqui, mais de 148 mil, para ser bem exato, 148 mil, 185 beneficiários ficaram de fora aí por conta desse erro do INSS entre 2002 e 2009 e já estão sendo ressarcidos por conta desse erro do INSS. Então, você, beneficiário do INSS que recebeu aposentadoria, recebeu qualquer benefício do INSS ou em 2002 ou qualquer ano, até 2009, presta muita atenção porque o seu benefício pode ter tido erro também. Se você recebeu, o seu benefício foi aprovado entre 2002 e 2009, você pode estar entrando em contato com a central do INSS, Fone 135, para se informar a respeito do que você pode fazer para receber esse valor que já está sendo pago e aposentados já estão recebendo. Comenta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários se você recebeu o seu benefício entre 2002 e 2009. Deixa aqui embaixo os comentários aqui que a gente vai se ajudando, vou ajudando vocês aí conforme eu consigo ajudar todo mundo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua presença, eu desejo a você um excelente dia e presta atenção na nossa próxima live que também vem assunto importante por aí. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!